Há pouco, quando vim aqui para o Amfiteatro, um camarada cruzou-se comigo e disse-me ó João, este ano isto soube a pouco, foi só um dia. E eu respondi-lhe, estas coisas no bloco sabem sempre a pouco. Quando se trata de discutir ideias novas, de confrontar pontos de vista, de tentar perceber o que há de novo na vida e na sociedade, para nós é sempre um sabor a pouco. Mas gostava de vos dizer o seguinte, quantas ideias, quantos projetos, quantas propostas nasceram destes nossos encontros? E quantas dessas ideias, dessas propostas, foram olhadas com desconfiança, com medo até? Nunca o novo se impôs facilmente ao velho. Recordam-se dessas ideias, dessas propostas? Quantas delas são hoje leis que melhoraram a vida de milhares e milhares de pessoas? Que tornaram a sociedade portuguesa melhor, mais decente? Quantas dessas ideias passaram pelos fóruns do socialismo? E camaradas, quantos piropos ouvimos sobre cada uma dessas ideias? Eu recordo-vos, algumas, coisas estranhas há uns anos, procriação medicamente assistida, paridade, casamento entre pessoas do mesmo sexo, com adoção, interrupção voluntária da gravidez, descriminalização da droga, quantas destas ideias, que hoje são leis no nosso país, não passaram por estes nossos encontros anuais. Nós somos assim e assim continuaremos a ser, disso não tenho qualquer dúvida. Este ano soube a pouco, sabe-se sempre a pouco, mas posso-vos garantir que para o próximo ano cá estaremos, voltaremos e julgo que poderemos ter mais tempo para termos mais ideias, mais debate, mais discussão. Como disse, nós somos assim e queremos continuar a ser assim. Nesta altura do ano, enfim, estamos em vésperas da abertura do ano parlamentar, várias pessoas nos perguntam o que é que vocês vão fazer, o que é que o Bloco de Esquerda tem para apresentar. E este ano isso é particularmente importante, porque ouvimos o Primeiro-Ministro, que viu todas as suas ameaças, todas as suas pressões derrotadas pelo Tribunal Constitucional e transferiu agora essas suas ameaças e pressões para todo o país, sobretudo os portugueses, ameaçando com um segundo resgate, um segundo resgate que será sempre mais austeridade, mais sacrifícios, mais dificuldades. É muito importante hoje, portanto, essa pergunta, o que é que o Bloco de Esquerda vai fazer? Eu gostava de satisfazer já essa curiosidade, embora depois direi mais algumas coisas sobre isso. Nós olhamos para o país, olhamos para a situação difícil de tantos portugueses e não temos nenhuma dúvida do que vamos fazer quando o ano parlamentar abrir. Vamos apresentar um conjunto de propostas que valorizem o rendimento do trabalho, que apoiem aqueles que hoje vivem em piores condições e também propostas capazes de reanimar a economia. Nós olhamos para o país, olhamos para os portugueses e o que dizemos e o que vamos fazer é que nós precisamos de mais economia, mais emprego, mais rendimento do trabalho para que as pessoas possam viver melhor, porque essa é a condição de reanimar a economia. E é isso que vamos fazer. Há alguns projetos de que vos quero falar rapidamente. Vamos apresentar a atualização, o aumento do salário mínimo nacional. O salário mínimo nacional não é atualizado em Portugal há três anos e é, no entanto, o mais baixo da zona euro. Hoje, mesmo recebendo o salário mínimo nacional, vive-se abaixo, em muitas circunstâncias, do limiar de pobreza. Atualizar, aumentar o salário mínimo nacional. Em segundo lugar, alargar o subsídio do desemprego. Há hoje cerca de um milhão e meio de portugueses e portuguesas desempregados. Mais de metade não tem qualquer apoio do Estado, qualquer apoio público. À medida que o desemprego cresceu e quando se esperava que os apoios sociais acompanhassem esse crescimento, pois o Governo da direita fez precisamente o contrário. Mais desemprego, pois então mais cortes no subsídio do desemprego. O Bloco responderá, alargar o subsídio do desemprego. E, em terceiro lugar, apresentaremos um programa nacional de apoio à reabilitação urbana. E porquê? Porque este é um instrumento decisivo, fundamental, para rapidamente reanimar a nossa economia. Nós temos mais de meio milhão de casas desabitadas, vazias, desocupadas em Portugal. Um programa de recuperação, de reabilitação destas casas, que se dirigisse a 200 mil destas habitações, poderia permitir a criação de 60 mil novos postos de trabalho. E permitiria um crescimento de 4% no PIB do país. É disto que o país precisa, desta economia. E por isso nós propomos, financiado naturalmente pelo Estado, por fundos das autarquias, por particulares e também por fundos comunitários. Fala muito a direita nos fundos comunitários. Falo muito os autarcas de direita na reabilitação urbana. Mas é preciso que se diga hoje, aqui, que não está garantido que os fundos comunitários vão financiar a reabilitação urbana. E isso será um prejuízo para a economia, um prejuízo para as populações, um prejuízo para as autarquias. Nós exigimos que na distribuição dos fundos comunitários, parte significativa seja para alimentar este programa de reabilitação urbana. Porque se nós o fizermos, contribuiremos para a criação de emprego, para a reanimação da economia, mas também para dinamizar e regular o mercado da habitação, no sentido de permitir que, com mais facilidade, o acesso à habitação, seja por baixar o valor das rendas, seja por baixar o preço da compra das casas. Esse é o melhor entrave ao mercado de habitação. E é isso que dificulta que as pessoas, com mais dificuldades, tenham acesso à casa que merecem. Nós queremos intervir na economia, intervindo também nesse mercado importantíssimo, que também é um fator de igualdade e de coesão social. São estes os nossos três compromissos. Aumentar o salário mínimo nacional, alargar o subsídio de desemprego, reanimar a economia por via de um programa de reabilitação urbana. São os compromissos que estão aqui e assim será quando a Assembleia da República abrir no dia 16 de setembro. Nos últimos dias ficámos a saber, tivemos a notícia, que o Tribunal Constitucional não cedeu às ameaças e às pressões do Primeiro-Ministro e da Direita e do Governo relativamente ao que estava em discussão, que, enfim, pomposamente o Governo chama requalificação, mas que era um programa de acelerado despedimento arbitrário, sem respeito pelo princípio da justa causa na Administração Pública. Esse projeto fracassou, falhou. E vemos hoje o Primeiro-Ministro transferindo essa pressão, essa ameaça, erguendo uma nova ameaça, falando agora num segundo resgate. E dizendo mais, o Governo quer fazer crer, Passos Coelho quer fazer crer, que esse segundo resgate se tornou inevitável por causa da Constituição que temos, do Tribunal Constitucional que temos, e que é a salvaguarda, a proteção, a defesa dos direitos dos trabalhadores, que obrigam o Governo a recorrer a um segundo resgate. Grosseira mentira. Há muito que nós dissemos, que o que condena inevitavelmente o país a um segundo resgate é a política de austeridade que este Governo e a Troika impuseram ao país. Não há Constituição, não há Tribunal Constitucional, não há direitos dos trabalhadores que obriguem o país a um segundo resgate. O segundo resgate é obra da direita e resulta da sua política de austeridade. Não haja qualquer dúvida, um segundo resgate é dose dupla de austeridade, é dose dupla de sacrifícios, é dose dupla de desemprego e de pobreza. Não haja também qualquer dúvida, o segundo resgate é obra de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas. Reparem, impuseram uma brutal austeridade ao país. Tinham três razões para isso, conforme anunciaram. Pagar a dívida aos criadores, equilibrar as contas públicas, assegurar a proteção social, sustentar o Estado Social e, finalmente, libertar a economia para que ela pudesse crescer. Nenhum destes pontos se verificou. Nada disto aconteceu. O que aconteceu foi exatamente o contrário. A dívida continua a aumentar. As contas públicas continuam descontroladas. Nunca no país se cortou tanto o apoio e na proteção social. Cortaram-se nas reformas, nas pensões. Mas quantos milhares de idosos perderam o complemento solidário dos idosos? Quantos pobres perderam o rendimento social da inserção? Quantos desempregados perderam o seu subsídio de desemprego? Nem o subsídio de doença se manteve intocável. Qual proteção social? Qual Estado Social é que foi defendido, protegido, melhorado com esta política de austeridade? Nenhum. E a economia? Que progresso esteve a economia portuguesa? O investimento recuou 25 anos. O que hoje, investido na economia portuguesa, está ao nível do que estava há 25 anos. A riqueza do país andou para trás. Está como estava quando entrámos na zona euro, há 12 anos. E o consumo? O consumo recuou ao século passado. A transição do século XX para o século XXI, início deste século. Estes são os resultados que a austeridade provocou na nossa economia. O que a austeridade de Pedro Passos Coelho, de Paulo Portas, da direita, da troika, conseguiram, foi a modernidade de pôr o país a andar para trás. Esse é o resultado da austeridade. E é por isso que nós dizemos, se continuarem com esta política de austeridade, não há crescimento económico. Porque a austeridade mata o crescimento económico. Mata a economia. E quando nós ouvimos o governo, por alturas da crise política recente, tentar ganhar algum folgo e alimentar as ilusões portugueses, falando num segundo ciclo de crescimento, de redenção económica, o que é que a direita, o que é que Pedro Passos Coelho está a falar? Não está a falar de acabar com a austeridade? Não está a falar de criar condições de vida no país que permitam promover o consumo, aumentar o poder de compra, criar condições de confiança no mercado, nas empresas, no investimento, para que a riqueza do país possa aumentar. Não é nisso que está a falar. Está a falar de uma outra coisa. E para essa outra coisa, nada melhor do que ter um super-ministro. Enquanto Pedro Passos Coelho faz campanha eleitoral, Paulo Portas coordena um grupo de ministros. É disso, é dessa economia que a direita fala. E que economia é essa? Nós sabemos o que pensa, o que quer, Paulo Portas. E sabemos o que fez. Paulo Portas, em termos de economia, quer duas coisas fundamentalmente. A que chama de reforma do IRC. Baixar os impostos que as empresas pagam. Quando o que se devia baixar é os impostos sobre o trabalho, sobre os rendimentos do trabalho e os impostos sobre o consumo. Porque era assim que se poderia libertar algum poder de compra ou a vida das pessoas. Isso é o que Paulo Portas não quer. Quer baixar os impostos às empresas. Mas quer uma segunda ou outra coisa. Facilitar a vida ao capital. Facilitar a vida aos grandes grupos económicos e financeiros. Facilitar a circulação e a evasão dos capitais. E a fuga dos capitais. A tudo isto chama Paulo Portas a reforma do IRC. Nós sabemos o que quer Paulo Portas. E sabemos o que fez. O que foi a sua diplomacia económica. Sabemos o que foi a atração do capital estrangeiro. Sabemos há poucos dias. Esses contratos a que está associado um visto gold para residir em Portugal. Trouxeram 90 milhões para o país. Ou hão de trazer 90 milhões para o país. E portanto podemos dizer que foram mais as milhas que Paulo Portas viajou de avião do que os milhões que trouxe para a economia do país. Nós não precisamos desta política económica. Nem desta política económica. Nem desta austeridade. Precisamos de mais economia, é certo. Mas para isso é necessário, primeiro, melhorar o nível de vida das pessoas. O seu poder de compra. É necessário libertar fundos do Estado para o investimento na economia. Se não o fizerem, e não o vão fazer, porque um segundo resgate não é nada disto, a economia vai continuar a afundar-se. E é por isso que nós, na abertura do ano parlamentar, aproveito para vos dizer, aproveito para vos dizer que também temos que estar com muita atenção à abertura do ano escolar, que este ano promete ser muito e fruficiente, basta ver aqui a atenção com que alguns professores seguiram os debates durante o dia, mas é por isso mesmo que na abertura do ano parlamentar nós apresentaremos um pacote de propostas, de projetos de lei, no sentido de reanimar a economia por via da valorização dos reinimentos de trabalho, por via da criação de situações mais favoráveis para aqueles que hoje vivem situações muito, muito, muito difíceis, em particulares de empregado, e também um projeto concreto que podia ter uma contribuição essencial para o crescimento da economia. Queria agora, para terminar, falar-vos das eleições autárquicas. Podem estar descansados que não vou fazer campanha eleitoral, eu hoje estou de folga nessa matéria, espero não me distrair e não falar muito de Lisboa, embora em Lisboa tenha muito que se lhe diga. Temos o candidato do Partido Socialista, António Costa, que à medida que a campanha se vai aproximando, cada vez copia mais a campanha dos outros. Não é a nossa, é a de Luís Filipe Menezes e a de Pedro Santana Lopes. Vejam lá, em Lisboa, António Costa, lembrou-se agora de convidar Woody Allen para fazer um filme em Lisboa. Lembram-se quando Pedro Santana Lopes convidou Frank Guerri para reestruturar, requalificar, remodular o Parque Maia? E quem é que se lembrou? Quem é que disputa o cineasta Woody Allen? Quem é o candidato da direita? Eu digo-vos, Luís Filipe Menezes. Também quer que Woody Allen filme o Porto. Bom, Woody Allen tem o futuro assegurado com estes candidatos. Nós estamos a um mês das eleições. Estas eleições já tiveram uma particularidade. Nunca em Portugal se travou uma disputa tão grande em torno da democracia eleitoral. Eu estou a falar de toda a controvérsia, de todo o debate sobre a lei de limitação dos mandatos. Travámos e travamos essa batalha em nome da democracia. É uma batalha à medida do Bloco de Esquerda. É uma batalha que nos engrandece como partido. É uma batalha que nos põe no centro, no coração, das causas que o Bloco de Esquerda mais tem dedicado, o seu tempo e a sua energia. De um lado, alguns acham que o exercício vitalício de uma função, no caso concreto, Presidente de Câmara ou de Junta, é uma situação banal na democracia. Pois nós não achamos nada disso. Achamos que o que é banal na democracia é a mudança, é a escolha, são as opções. E é por isso que votamos. O poder vitalício, seja numa freguesia, numa Câmara ou noutro exercício de funções políticas e natureza executiva, é uma perversão da democracia. A democracia, o que quer, é a liberdade, é a escolha, é a opção. Isso é que é a raiz, o fundamento da democracia. O Bloco não está só, até estamos bem acompanhados nesta campanha e nesta luta, mas, sobretudo, mais do que a companhia, nós estamos do lado certo. Estamos do lado da democracia, estamos do lado da transparência, estamos do lado do combate ao autoritarismo, à propotência, à corrupção, que a eternização do poder sempre traz. Estamos do lado certo. Não sei, nenhum de nós sabe, qual vai ser a decisão do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional irá fazer a sua leitura, irá avaliar a situação do ponto de vista jurídico, do ponto de vista constitucional. Mas há uma leitura política de toda esta controvérsia em torno da renovação dos mandatos. E ao longo deste tempo percebemos que o país, os portugueses, a democracia, não querem que um dia os 308 municípios deste país tenham à sua frente um dia um Alberto João Jardim. Nós não queremos isso. Porque convenhamos, Alberto João Jardim, já basta um, deixá-lo estar na Madeira, mas não em 308 municípios do país. Nenhum de nós sabe, saberemos em breve, como este processo vai influir. Mas há uma coisa que é certa. Este compromisso político do Bloco, pela democracia, pela transparência, pela liberdade de escolha, este compromisso será para valer. E seja qual for o resultado, o Bloco de Esquerda não abandonará esta luta e este compromisso. não tenho nenhuma dúvida sobre isso, seja qual for a decisão. Nestas eleições de dia 29 de setembro, os votos que forem recolhidos não vão escolher apenas quem vai presidir uma Câmara, uma Junta de Freguesia ou uma Assembleia Municipal. No dia 29 de setembro, os votos têm um sentido político também. Os votos castigarão ou premiarão a austeridade? Castigarão ou premiarão a direita? Isso está em discussão no dia 29 de setembro. Aliás, não será por acaso que Pedro Passos Coelho, que aqui há uns tempos achava que as eleições, enfim, que se lixem, que anda agora a fazer campanha. E que candidatos anda a apoiar? E que candidatos anda a apoiar? Mas, no dia 29 de setembro, os votos valem também por isso. Não valem apenas por aqueles candidatos que forem eleitos. E devemos ter consciência que cada voto nos candidatos do PSD e do CDS serão votos que o PSD, o CDS, a direito ao governo, usarão em abono da continuação da política de austeridade. Cada voto no PSD e do CDS será um aplauso a esta política de austeridade. E é por isso que é tão importante derrotar a direita no dia 27. Cada junta, cada câmara, que a direita ganhe, será um trunfo para a política do governo. Será um argumento para continuarem a desgraça que têm ensemeado no país. Nós confiamos que no dia 27 de setembro a direita terá uma grande derrota. No dia 29 de setembro a direita terá uma grande derrota. E por isso não queremos e bater-nos-emos onde concorremos para que os candidatos da direita tenham maus resultados, sofram uma derrota. Nós concorremos em cerca de 134 municípios do país, o que equivale, sensivelmente, a 75% do eleitorado. Além disso, como é sabido, o Bloco apoia oito listas de cidadãos, cidadãos independentes que se constituíram, e as organizações do Bloco consideraram que podiam prescindir das suas candidaturas. Em cada uma destas candidaturas nos bateremos para derrotar a direita. Para que não possa a direita invocar o resultado das eleições autárquicas a seu favor, a favor de uma política de austeridade, de recessão, de desemprego, nós queremos exatamente o contrário. que no dia 29 de setembro, a direita tenha menos votos que as forças de esquerda, para que não possa continuar a dizer que governa com apoio popular. E isso não é pouco importante. Por isso nos bateremos na campanha eleitoral. E bater-nos-emos também para que as votações do Bloco cresçam. Porque um voto no Bloco, cada eleitor que votar no Bloco, está a contribuir para uma derrota da direita. Está a contribuir para uma vitória da esquerda. E está a contribuir para que a esquerda que o Bloco representa, esta esquerda de confiança, ganhe mais força, mais influência, mais capacidade de contribuir para a democratização do poder local. Um voto no Bloco de Esquerda é um voto contra a direita. É um voto pela esquerda e para a esquerda. E é um voto, seguramente, numa esquerda que não vai estar à espera de conhecer os resultados, nem vai estar à espera dos arranjinhos que sempre se fazem nas câmaras a seguir às eleições, para dizer com toda a clareza. Não contem com o Bloco de Esquerda para acordos com a direita. Nós não precisamos de saber os resultados, não precisamos de andar a analisar alianças, para poder dizer hoje, um mês antes das eleições, o Bloco de Esquerda quer contribuir para a solução dos problemas, quer construir um poder local melhor e mais democrático. Mas queremos contribuir para soluções de esquerda. Não contem connosco para fazer acordos com a direita. Isso não é o Bloco de Esquerda. Por isso, podemos dizer com a cabeça bem levantada, nós somos a esquerda de confiança. Porque a esquerda que votar no Bloco de Esquerda não se engana. Porque nós não fazemos aquilo que não dissemos. Nós o que dizemos é aquilo que vamos fazer. Contribuir, participar, fazer parte da solução. Mas soluções de esquerda. Esquerda assumida. Esquerda combativa. Esquerda determinada. Da esquerda capaz de enfrentar aquilo que é difícil. Os interesses dos mais poderosos. Nós não somos nem tímidos, nem envergonhados. Nós não somos uma esquerda nem tímida, nem envergonhada. Nós somos uma esquerda de combate e uma esquerda de confiança. E por isso, no dia 29 de setembro, quem votar no Bloco de Esquerda bate-se contra a direita, mas bate-se também pela esquerda capaz de fazer a mudança. Nós olhamos para o dia 29 de setembro com muita confiança. Confiança em que a direita vai ter uma pesada derrota. Porque o povo já disse muitas vezes nas ruas que não quer esta política nem este governo. E no dia 29 nós vamos assistir a essa derrota da direita. Confiança ainda que a esquerda mereça a confiança da maioria dos portugueses. que o eleitorado português, os portugueses, as portuguesas, votem maioritariamente à esquerda. Mas confiança também em que no dia 29 de setembro vai haver mais Bloco de Esquerda nas autarquias portuguesas. Vamos ao trabalho. Força, companheiros. O dia 29 de setembro vai ser uma grande vitória da esquerda. Obrigada. 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 Obrigada.